Nossa, eu buguei, eu fiz um bagulho ali da... da parede do Cypher Mas deu certo, velho Muito feio perder o round assim, velho Se fosse meu time matar Ah, mas o round que a gente perdeu também foi muito feio Tive uma maltação horrorosa Alguém que eu tomou o botão? Ah, aqui ó Foi dois... Foi dois ratos aí tão recuando Pois é Cuidado sim, cabeção Pois é, eu saio Você não matará meus aliados Eu não vou tomar daí não Bora lá time Espera, tá tudo aqui ó Tão tudo recuando Erro bem três Essa é um inimigo Boa vez Inimigo avistado Me dá um minuto Ainda tava de pistola Não, ela me deu tiro Não, ela me deu tiro